Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser mais uma novidade, né? Eu vou estar fazendo junto com vocês, eu vou estar customizando um caderno, que serve para caderno de escola, na verdade o meu é uma caderneta de vacinação da minha filha, que eu acabei pegando uma chuva e ele ficou bem feinho, e sabe, toda vez que você que é mãe, que a gente vai no posto de vacinação, para poder dar vacina, um caderno é uma vergonha, né? Então, eu vou estar fazendo junto com vocês, a gente vai precisar de feltro, né? Nas cores, como eu vou fazer da minha, então eu peguei as cores da minha, vermelho, preto, branco e esse tecido aqui que é para fazer o lacinho, na verdade eu já fiz, deixei pronto, mas se vocês quiserem aprender, saber como é que eu fiz esse lacinho, deixem aí nos comentários que aí eu faço um vídeo fazendo um lacinho junto com vocês, tá bom? Ele ficou assim, olha, o lacinho que eu vou precisar. Bom, pessoal, eu recortei dois retângulos, retângulos, né? Mais ou menos, um pouquinho menor que o caderno, e o feltro preto, eu medi, eu sou horrível para fazer medida, eu não gosto de estar medindo nada, mas eu medi nessa tampinha aqui, na tampinha de um potinho que eu tenho, e a orelhinha, eu medi aqui, eu fiz assim, olha, está ganhando tempo, eu já deixei cortadinha, eu coloquei assim, risca, recorta, e as orelhinhas, eu medi nesse tamanho dessa bolinha, eu coloquei assim também, recortei, tá bom? Ficou assim, deixa eu tirar esse daqui, vamos ficar escuro, ficou assim, olha, esse é daqui, ó, e esses daqui, ó, e esses daqui, tá vendo? Eu cortei certinho, quer dizer, mais ou menos certo. Vamos precisar também de tesoura, é, como eu vou escrever umas coisinhas, eu vou escrever o nome dela, que é Laura, vacina e tal, eu fiz, ah, EVA, essas letrinhas aqui, foi eu que fiz, de EVA, também já deixei prontinha, se vocês também quiserem saber como eu faço, deixem nos comentários que eu gravo um vídeo fazendo, recortando essas letrinhas em EVA, tá bom, pessoal? Bom, vamos começar para o vídeo não ficar muito longo, ah, e pérola, pérola e cola, tenho essa, não sei, vou ver qual que vai ficar melhor, eu colo aqui, vou tirar o cone, bom, vou começar, vocês vão recortar, vão pegar o caderno, seja lá o que for, se for um caderno pequeno, se for um caderno grande, vocês vão medir, igual como se, qual mãe que não se encapou no caderno, né, do filho, é mais ou menos isso, vamos encapar, medir, aí aqui, depois que mediu, certinho, aí precisa dar aquele cortinho aqui, né, eu não dei ainda, mas eu vou dar agora junto com vocês, aqui, é o cortinho aqui para poder dobrar, aqui e desse lado, mesma coisa, vai ficar assim, olha, vai ficar assim, para dobrar, entendeu, pessoal? Vou fazer primeiro a parte de trás, sempre eu gosto de fazer, se der alguma coisa, é na parte de trás da parede, sempre eu gosto de fazer a primeira parte de trás, passar cola, peguei essa cola aqui de silicone, sei lá, eu acho que ela seca mais rápido do que a cola branca, por isso eu estou usando essa daqui, mas se vocês quiserem deixar secar de um dia para o outro, vocês podem usar cola branca e deixar secar no sol de um dia para o outro, ou parado, né, eu não vou ter tempo, então estou usando essa daqui, que essa daqui seca, seca bem mais rápido, essa de silicone, tá bom, pessoal? Olha, passar cola, o ideal é ter um pincel, para estar passando pincel, meu pincel ficou ruim, mas eu joguei fora. Gente, não faça como eu, eu marquei com caneta preta e agora não consegui tirar, ficam uns pontinhos pretos aparecendo, não me imitam, por favor, depois eu vou disfarçar esses pontinhos com alguma coisa. Passa bem assim, olha, o lado do feltro é sempre um lado que tem um brilhinho, o outro lado ele é meio tipo um cobeçoazinho, esse lado eu coloquei para dentro, o lado mais brilhoso eu coloquei para fora, tá bom, pessoal? Olha, Quando vocês forem cortar, pessoal, esse feltro, vocês deixam, o que vocês calcular, deixam sempre um pouquinho a mais, acho que na hora que a gente fecha assim, ele acaba saindo um pouco da medida, por causa desse um dedinho que tem aqui, então calcula sempre um pouquinho a mais, senão fica pequeno, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Vou cortar essa parte daqui, aqui, estou falando para vocês virem direitos, estou cortando um pedacinho aqui, olha, sem necessidade de embolar, não. E aqui é a mesma coisa, para poder ficar mais fácil na hora de dobrar. Aliás, se quiser fazer, espera aí, vou fazer uma coisa de cada vez, se não ficar muito... Pronto, eu cortei. Aí, aqui, vou cortar uma cortada de lado, assim, não ficar muito excesso de tecido, de pano, sei lá, se for um pano. E aí, aqui, vou cortar novamente. Essa parte aqui, vou dar mais uma cortadinha, por causa daquele meinho, para facilitar na hora de dobrar. Vai ajeitando aí, para não ficar com muito excesso de pano embolado. A mesma coisa desse lado. Fecha ele, vê o que você pode tirar. Olha, o pedaço todo aqui não precisa, mas bem corta. A minha filhinha, ela gosta muito da linha, por isso eu vou estar fazendo o temazinho da linha. Do outro lado, a mesma coisa, na parte da frente. Deixa eu colar aqui, pegar a cola, passar aqui. Pode botar bastante cola. Essa cola aqui é muito boa de silicone, seca bem rápido. Então, eu gosto muito de usar essa cola quando eu faço o artesanato. Olha, cola muito rápido. aqui. Aquela branca demora mais. Com um pedacinho sobrando, vou tirar. Tudo de olho mesmo. Pronto, agora foi. Vou passar aqui também. Aí, pessoal, se quiserem, se for menino, se for para menino, quiserem fazer do Mickey, é basicamente a mesma coisa. Agora, só mudo o laço, tá? Na hora de colocar, só mudo o lacinho, porque a minha tem o lacinho e o Mickey não precisa. Agora, essa parte aqui, eu também vou estar tirando esse quadrado, né? Estou fazendo assim, as pontinhas. E vou dobrar. Ah, se você, pessoal, não é inscrito ainda no meu canal, por favor, se inscreva. Deixa o seu joinha aí para estar ajudando a divulgar, tá? E eu vou estar fazendo sempre um vídeo e postando e já chega direto para você. Não se esqueça de comentar aí o que você gostou, o que você achou, o que você gostaria de dar dica, alguma dica que você quiser me dar, tá bom? Então, eu vou responder todos os comentários. Olha, a parte de trás ficou assim. A parte de trás ficou assim. Agora, eu vou para o outro lado. Agora, o lado de trás. Eu vou fazer a parte de trás. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar um quadrado daqui. E do lado de trás. Vou partir com uma ela. Depois, eu vou tirar de novo. tudo bem. Isso aqui. Vou tirar de novo naqueia. Depois de vocês mesmo aqui. Vai rodar aqui. E para não printed e rotar aqui. Colo aqui pelo bacinho que ficou aqui, passa cola, eu tô tentando fazer esse vídeo inteiro mas esperei a nicilinha dormir, não consigo gravar Pronto Agora aqui é a mesma coisa Agora vamos tirar um pedacinho daqui Um pedacinho daqui Pode botar bastante cola Não tem problema, quanto mais, melhor Pra não ficar descolando Como isso aqui é um cartão de vacina Eu ia até fazer branco, mas aí eu lembrei que fica de mão em mão nesse cartão de vacina Fica pra lá, pra cá Deixa eu ver aqui Tá brilhando Essa parte aqui, deixa eu colar de novo Eu não dei o espaço, aí ela Agora sim Posso puxar muito, senão não vai ter como dobrar Tem que tentar dobrando Puxar um pouco mais que eu botei muito certinho e tem que dar um espacinho Deixa eu ver Que agora foi Esse aqui que tá pistando Pronto Foi pessoal Então Vou cortar aqui também Nesse lado aqui Essa cor A cola, cola bem, que eu tentei tirar aqui, não consegui nem tirar, cola muito. Sempre quando vocês forem encapar o caderno, tem que dar uma dobrada antes de colar, porque vou aqui, não posso colar certinho, tem que deixar um pouco, deixa eu ver aqui, tem que dar um ar, não posso colar rente, senão quando fecha, a gente encapa certinho e depois não fecha. Deixa eu ver se vai, estou até com medo de dobrar muito, e ele vai fechar. Deixa eu ver se vai, estou até com medo. Tchau. Tchau.